Ah, caraca, mané, tu não passa o pente fino nesse cabelo, não, velho? Homem-Aranha, como que você tá tirando o cabelo desse cara? Tô tirando o cabelo, não, mano, eu tô tirando o piolho desse maluco aqui, ó. Eu tenho remédio... Rapaziada que tá suja, mano, não tá... Meu Deus, eles vieram diretamente, sabe aonde? De Israel. Ai, tadinhos, cara, é bem complicado essa situação toda, né? Eu fico com muita pena, é uma situação muito constrangedora. Eu acho que eles estão precisando de uma mamadeira, o que você acha, uma mamadeira de fogo? Sonic, você tem algum problema? Cara, eu tenho um parafuso a menos, então eu sou o maluco! Você não pode fazer isso, eles são pessoas que precisam de água, comida e... Muitas psicólogas, porque o que eles viveram é muita tristeza, Sonic. Tá bom, tá bom, muito psicólogo, eu sou o psicólogo aqui, ó. E eu tava pensando... Yes! Psicólogo! Legal, Sonic, tá animando a galera, yes! Vamos lá, galera, eu sou o maluco! Salve, família, salve, família, salve, quebrada, tá chegando, hein, cara! Fala, bebê! E aí, meu pai, o que você tá querendo arrumar aqui? Não, sabe qual é? Sabe qual é? Eu queria muito trabalhar com você, eu quero ser um super-herói, hein? Ah, é? Ô, bebê-aranha, eu vou botar ele pra trabalhar lá, ó. Olha só, bebê-aranha, o seu tio Sonic hoje, ele tá passando dos limites um pouco. O seu tio Sonic hoje, ele tá passando dos limites um pouco, acho que eu vou... Ai, meu Deus, vai me imitar esse negócio, você vai correr, né? Não! Ah! Ah! Eu vou ligar pra tia May e pra Amy Rose e vou falar que o tio Sonic tá tendo alguns problemas aqui. Tio Sonic, olha só, você tem que pensar bem e repensar a sua vida, cara, você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Olha só, meu pai, serve ele como exemplo, entendeu? Deixa eu pegar aqui essa ambulância pra te mostrar o exemplo que esse teu tio tem que seguir. Porque do jeito que ele tá, ele tá perdido na vida. Isso, apareceu, errou. Tá perdido na vida esse Sonic mesmo. Tá bom, olha só, eu fiquei sabendo da missão Malign Kill... Ah! Mas é a Carrie? Ai, o... o Eminem gosta. Ah! Olha só, tem a missão da Ilha dos Milões pra esse garoto parar de encher o nosso saco. O quê? Ilha dos Milões? Isso existe mesmo? É verdade, tem uma Ilha dos Milões. Onde todos os vilões se abridam? Isso, tem uma Ilha dos Milões. Tu tem que ir pra lá e derrotar todos eles, já que tu é o Juca. Não, papai, mas o herói é você, né? Qual que é o plano? Tu não quer ser super-herói? Tu não tá falando aí que tu quer ser super-herói? Ah, mas eu sou Nutelinha, né? Nutelinha, você tem que me ensinar. Não, se tu... ou tu vira... Olha, não existe meio termo na tua vida não, moleque. Já vai aprendendo. Ou tu quer, ou tu não quer. Se não for botar 100% de sangue no que tu quiser, tu não vai ser ninguém. Tu vai ser um bosta, igual o seu tio Sonic aqui. Deus me livre! Não, não, não! Você quer ser igual a ele? Deus me livre! Não, não, não! Pai tio, pai tio, pra machar ele! Ele tá perdendo. Ele tem mais... Ele tem mais piolha que o cara lá que eu tava tirando piolha. Nossa, eu fui comprando um tênis aí na Shein, credo, tio, que tênis feio. Olha que bicho feio que ele tá, ó. Oh, para aí, gente! Para aí que eu tô no modo! Olha só, vamos fazer o seguinte. Filho, você vai ter que ir lá pra ilha dos vilões, vai ter que mergulhar de cabeça nisso, tá? E você vai ter que derrotar todos os vilões possíveis. Olha lá, seu tio, vamos ver a merda que ele vai fazer, ó. Observe, ó. Observe como é que ele é imbecil. Um cacto... Ah! Ah! Um cacto que é meu! Um cacto que é meu! Você... Você quer ser bobão assim, filho? Para as pessoas ficarem rindo de você e te atirando o atalho? Não, eu tô fora, eu tô fora, eu tô fora. Eu vou acabar com essa ilha com todos os vilões que abriam lá. Pode deixar comigo, mas peraí. Vocês tem que ir comigo, não posso ir sozinho. Ah! Perfeito, então. Olha só. Basta você pegar esse carro aqui, ó. Ah! Você vai entrar... Você vai... É, você vai entrar disfarçado lá na ilha, que eles vão achar que tu vai entregar alguma coisa. Só que, na verdade, esse carro, ele tá blindado com, ó... Explosivos. E aí, você vai botar ele perto de algum vilão, já vai meter ele no lugar. A explosão... É tipo um cavalo de troia. Exato. Um já vai pro limbo. Depois tu pegar o primeiro, filho. Aí tu vai pegar o jeito. Aí é só tu ir botando eles pra... Pra aprender que é bom. Então, patiu, então. Deixa eu dar em cima. Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos lá, tropinha. Entra aí, Sonic. Eu vou te guardar o de ambulância. Cuidado, vamos, vamos, vamos. Ah, ninguém cabe nesse... Vai te laxar nessa ilha. Bora, Sonic. Yes. Yeah. Cuidado, cuidado, tio. Ai, Sonic, você vai assustar os vilões, mas vem que a gente vai lançar tudo o nosso plano. Ai, meu Deus. Que vacilão. Cuidado, Sonic. A gente arrumou esse carro aqui, ó, bebê. Dá pra gente chegar lá já metralhando nesse vilão. Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver o que eles estão fazendo. Vamos trollar ele. Vamos trollar ele. Tá vendo direitinho aí, né, meu imbecil? Aí, ó. Ai, 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 ai. Todo mundo te divertindo. Ele tá cheio de garotinha, ele. Cheio de garotinha. É, criança. Sobe, cão, infeliz. Eu não consigo mais. Eu vou jogar tem em você, ó. Não, não tá dando certo. Vai dar pra ver. Eu falei um burro, quase que ele caiu. Normal. Olha só. Ih, ele te chamou de burro, velha. Pera, pera, eu preciso ver os vilões que eu vou combater. Caralho, meu Deus, é o Optimus Prime. Mas o Optimus Prime não é do mal, ele é do bem. Uau, que corrupto. Ele é político, caramba. Caraca, eu vou sair no red. Meu Deus, eu quero ver ele. Eu não tô vendo ninguém. Eu quero ver lá de perto, lá. Vocês estão enchendo meu saco. Vambora. Não, não, não. Eu vou na torreta. Eu vou na torreta. Torretinha, ó. Pera aí, eu vou entrar aqui. Ai, meu Deus, eu sou meio alentada. Entra aí, Vivera. Entra. Ai, agora foi, agora foi. Entra, vem, agora foi. Ah, agora foi. Vai, vai, tchau. Vai, 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 tchau. A gente cai na água, papai. Vai lá, é por você. Ih, eu fiz o air break. Como é que tira? Ih, ih. É o de barra E. É, barra E? É. Caramba, hein. Eu vou acabar com todos os filões, os filões. Vamos lá, hein. Como é que é a barra E aqui? Ah, espaço E. Aí, ó. Toma aí, espaço E. Ai, ai, barra E. Barra E pra mim é barra, papai. Aí, ó. Ah, 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 ah. Ih, rapaz. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, chegamos. A torreta tá viva, a torreta tá viva. Xiu, 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 xiu. Peraí, peraí. Sobe na torreta, Sonic. Sobe na torreta, Sonic. Sobe na torreta, Sonic. Ah, não, não, não. Ai, ai, ai. Não, gente. Sonic tá acabando com o nosso plano, pai. Por que você vai chamar esse de um? Eu tava bugado. Não tá valendo nada mesmo. Sobe na torreta, Sonic. Ah, mas toca. Aí, vai, pai. Glória a Deus. Olha. Ai, que deu, Deus, Deus. Rapaz, eu tô largado, rapaz. Ai, que é a boneca do raciocínio. Aí, ó. Olha, 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 olha. Nossa senhora. Nossa, nossa, nossa. Ai, eu vou subir. Só tem bicho feio. Mete bar de tudo, Sonic. Eu não consigo, eu tô largado. Eu tô largado, rapaz. Não, rapaz. Peraí, eu vou fazer isso. Meu Deus do céu. Vai lá, papai, eu vou fazer isso. Vai, vai, eu não consigo. Vai lá, filho. Ih, não, peraí. Eu acho que tive uma ideia bem melhor. Sobe na torreta, Sonic. Eu não consigo fazer nada. Eu vou dar essa descarada. Nossa senhora. Ai, tanto de vilões que tinha aqui, papai. A gente acabou com todo mundo. Nossa, não padrou ninguém. Pronto, agora a gente nocauteou todo mundo. Agora é só a gente prender todos eles. Ih, vai todo mundo prender. Porque o super-herói de verdade não mata ninguém. A gente só derrota pra depois prender, né, pessoal? É verdade, sim, capitão. A gente só foi todos certinhos. E o que eu ganho agora, papai? Depois que eu cumpri todos esses vilões que foram prender, o que eu vou ganhar? Dá uma palmada nele, filho. É, agora que você conseguiu fazer isso, filho. Na verdade, você não fez nada, né? Porque a gente veio junto e fez tudo pra você. Ah, não faz isso, eu quero ganhar a recompensa. Eu quero ganhar a recompensa. Quer recompensa? Aham, eu mereço, né? Mereço. E olha, não me venha com trollagem, não. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar, recompensa. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Ah, será que eu vou ganhar? Ah, já. Ah, eu quero entrar. Ah, eu quero ganhar. Olha a recompensa aí, ó. Ah, eu quero ganhar o super-herói, tchau. O Homem-Aranha é um super-herói incrível.